Em um minuto foi e tu para. Por quê? Pra não encher a memória, cara aí. Tomé passou pra beber, de beber passou o pão pra... Vai, narro-jogo, narro-jogo, tá? Agora quem pegou na bola foi Pilates. Aí Pito Pitocca, agora é Pito Pitocca. Vai, Pito Pitocca! Pito Pitocca tá com a bola. Vai, Pito Pitocca. Tocou pro Sargento Rafael, Sargento Rafael tá... Com o cu na mão, não aguentou correr, não. Sargento Rafael, agora, com a bola, Pito Pitocca. Pocou passou o Edilson. Isso é Pilates, pô. Isso é Pilates, Pilates. E Luca, Luca não veio, Luca. Luca não veio, Luca veio, Luca tava morto, pô. E eu vou pra gente bola demais. Agora Barra Barri, vai Barra Barri, leva tua mão. Vai Barra Barri, vai. Perdeu, boy. Vai, Fiat. Agora, Judas, Judas, aquele dia...